Música Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado Por Maria Valtorta Volume 1 Capítulo 46 Jesus tentado por Satanás no deserto Como se vencem as tentações? 24 de fevereiro de 1944 Quinta-feira depois das cinzas Jesus diz Ontem estavas sem a tua força, que é a minha vontade E eras por isso um ser semivivo Eu fiz que teus membros repousassem e te fiz jejuar do único jejum que é pesado para ti Aquele da minha palavra Pobre Maria, te vestes uma quarta-feira de cinzas Em tudo sentistes o sabor da cinza Visto que estavas sem o teu mestre Eu não me fazia ouvir, mas eu estava presente Nesta manhã, já que a aflição é recíproca Eu te murmurei em teu cochilo Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz E te fiz repetir isso muitas vezes E outras tantas repeti para ti Pensaste que eu ia falar sobre isto Mas primeiro foi o ponto que eu já te mostrei E que vou comentar Depois, hoje à tarde, te ensinarei sobre aquele outro assunto Satanás, como viste, se apresenta sempre com uma aparência benévola Com um aspecto comum Se as almas estiverem atentas e sobretudo em contatos espirituais com Deus Perceberão aquele aviso Que as tornará cautelosas e prontas para combater as insídias do diabo Mas se as almas estiverem desatentas ao divino Separadas por uma carnalidade que as domina e ensurdece Não ajudadas pela oração que as une a Deus E derrama sua força como por um canal no coração do homem Então dificilmente elas notam a cilada escondida Sob uma aparência inócua, caindo nela Livrar-se depois é muito difícil Os dois caminhos mais comuns tomados por Satanás Para chegar às almas São a sensualidade e a gula Ele começa sempre pela matéria Desmantelada e dominada esta Aí ele ataca a parte superior Primeiro o moral O pensamento com suas soberbas e cobiças Depois o espírito Tirando dele não só o amor Este já nem existe mais Quando o homem substituiu o amor divino por outros amores humanos Mas também o temor de Deus É então que o homem se abandona de corpo e alma Satanás Contanto que chegue a gozar do que quer E o gozar sempre mais Como eu me comportei Tu o viste Silêncio e oração Silêncio Porque se Satanás faz seu trabalho de sedutor E vem ao redor de nós É preciso suportá-lo sem tolas impaciências e temores inúteis Mas reagir com altivez A sua presença E com oração A sua sedução É inútil discutir com Satanás Ele venceria Porque é forte em sua dialética Só Deus o vence Por isso é preciso recorrer a Deus Que fale por nós Através de nós Mostrar a Satanás aquele nome e aquele sinal Não tanto escritos em papel ou gravados em madeira Quando escritos e gravados no coração O meu nome O meu sinal Rebater a Satanás somente quando insinua que ele é como Deus Usando a palavra de Deus Ele não suporta esta palavra Depois, passada a luta Vem a vitória E os anjos servem e defendem o vencedor do ódio de Satanás Eles o restauram com o orvário celeste Com a graça que tornam a derramar as mãos cheias no coração do filho fiel Com a bênção que acaricia o Espírito É preciso ter a vontade de vencer a Satanás E fé em Deus e em sua ajuda Fé no poder da oração e na bondade do Senhor Então, Satanás não pode fazer nenhum mal Vá em paz Nesta tarde te alegrarei com o que ainda virá Tchau! Tchau!